E aí galerinha, hoje vamos falar desse tanquinho da Arne, um dos melhores tanquinhos já fabricado no mercado, o tanquinho tem o filtro, pega fiapos, é um modelo muito bom para pegar fiapos, a gente liga, a água vai girando, passando dentro do saquinho, esse canto todo é lá nele. Toda lã fica dentro desse saquinho, depois é só tirar, para fazer a limpeza, o tanquinho limpa muito bem esse modelo de tanquinho, difícil de estragar porque não dá vazamento no eixo, esse modelo de tanquinho galera, é parecido com aquele de planetário, porém esse tanquinho ele é de correia, é um dos melhores tanquinhos que tem, quem tem desse tanquinho pode conservar, e não vem tanquinho com essa durabilidade mais, beleza guerreiros? A dica para os amigos aí, quem tiver tanquinho da Arne, desse modelo, que tem esse filtro na lateral, que é de correia, tem aquele de planetário, que não dura igual a esse, porém é muito bom para limpar, quem tiver também pode conservar, porém a manutenção do tanquinho de planetário é mais cara um pouco do que esse, e ele também dá mais defeito, devido a vazar água, a vantagem desse tanquinho, ele é dificilmente vazar água, por isso ele não estraga as peças embaixo, beleza guerreiros? A dica para os amigos aí, até o próximo vídeo.